MÚSICA Buenas, gurizada! Estamos de volta com Ghost of Tsushima Aqui no canal Tchnerd, eu sou o Fabinho e bora lá Comecei diferente essa intro, né? Bora lá então Vamos continuando, espero que vocês estejam gostando aí Das gameplays desse jogaço Vou mostrar pra vocês Bastante aqui o início desse jogo Aí depois mais pra frente Vou trazer umas gameplays Mais Mais a frente do jogo Pra mostrar aí um pouco do mundo aberto Do game e outras missões Então já deixa o seu Tchelike E... Precisa encarar deles, Tch Agora você é o mestre do Tonsafé Sim Não está sozinho, Tch Seu pai é o vento nas suas costas Sua mãe Os pássaros nas árvores E meu tio? Ele vai dizer Na píra do seu pai Obrigado, amigo Massa a frase, né? E não esqueça de se inscrever Ativando o sininho das notificações Ah, não deixa de apoiar o canal aqui com o seu Tchelike bem afiado Beleza? Vamos lá Bonito demais Show de bola Cara, a arte desse jogo aqui A ambientação Os caras mataram a pau Não tem que do que reclamar Não tem que do que por defeito Só fanboy mesmo Nossa, cara Olha isso Que bonito, cara Que bonito Só fanboy mesmo Pra dizer que esse jogo aqui é horrível Borrão Sabe? Isso não é ser gamer Não é só porque o jogo não sai no teu console Que você tanto ama Que o jogo é ruim Terrível O lixo Olha isso Se precisar de orientação O clã Dacia vai ajudar Aqui foi logo então que o pai dele morreu Seu pai Protegia o povo acima de tudo Um verdadeiro samurai Um verdadeiro samurai Esse é o chegando no tio dele, né? Não pude salvá-lo Foi um covarde Jim Você é um samurai Ele morreu Por minha causa Seu pai morreu lutando para salvar o único filho Ele morreu Como um guerreiro Agora você Carregará o legado dele Espada mais linda Nossa A alma de seu pai Reside nesta lágrima Ele sempre estará com você Amanhã Você vai à minha fortaleza Será meu pupilo Hoje Diga adeus Diga adeus A seu pai Nossa Não tem nem o que falar Diga adeus 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 Não é a hora Não é a hora de você Enfrentar o vilão Ainda tem que aprender muita coisa Lembre-se do que a mulher lá falou Que o pai dele Ia ser o vento Nas suas costas É o vento Que ia indicar a direção A mãe do Jim Ia ser os pássaros Das árvores Siga o vento Olha só isso Cara Vamos lá Então Vamos seguir o vento Vamos seguir o vento Cara Que bonito Tem até animais Passar aqui Pelo meio das árvores Né Iuna 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 O que houve? Achei o norte de Mora Eu podia salvá-lo Mas o Kahn Estava lá Decepcionei com o tio Pelo menos você está bem Jurei dar a vida por esta ilha Mas os mongóis roubaram o suor O suor escorrendo no rosto dele Você se esqueceu de como é lutar com alguém mais forte Se sentir fraco Quando você tem que encarar a morte de frente Vale qualquer coisa para sobreviver O Kahn planeja ganhar contra os samurais Vai antecipar nossos movimentos A menos que a gente o surpreenda Vamos salvar o norte de Mora E retomar nosso lar Não sem ajuda São eles Os cães de ataque do Kahn São demais para nós Se esconda Na grama E tem bastante Estão procurando Pelo Jhin Beleza, vamos lá Os malditos espantaram os cavalos São cavalos de samurai Treinados para voltar para seus mestres Beleza, né? Vamos lá Um belo truque Devem estar atrás de você Vamos nos separar Eu os atraio enquanto você foge Não vou deixar você até que a gente salve o meu irmão Antes preciso de mais aliados Guerreiros treinados Como o sensei Ishikawa E a senhora Masako Adachi Eles podem ajudar Meu irmão pode ajudar também Depois que o salvarmos Terá o melhor ferreiro da linha Ao seu dispor Ele fará o que você precisar Para salvar seu tio Isso aí Algo para escalar o castelo O que você imaginar O Taka faz Onde ele está preso Onde ele está preso Taka a cara no muro Taka a cara no muro Vá até lá e se informe Eu encontro você O Taka não vai durar Numa cela munda Yuna Vamos salvar seu irmão Isso eu te Isso aí Jogão Nossa cara Olha isso A verdade é agora Que vai ser o início Digamos né O início do game Quem tem um play 4 Jogue esse jogo É absurdo É absurdo demais Olha isso cara Não tem? Olha Meu Que que é isso cara Nossa Tô controlando ó Nossa cara Minha nossa Ah tô no resgate O Lorde Shumura Olha cara Que absurdo Você é louco Minha nossa Que absurdo Que absurdo Vamos dar uma olhada então Ilha de Tsushima Explore Tsushima Para descobrir novos lugares Isso é um conto Jornada do Jim O código do guerreiro Vindo à busca pelo irmão O ferreiro Tá Tem as recompensas Conclua contas Para considerar sua lenda E adquirir novos recursos E habilidades A lenda do fantasma Conforme sua lenda se expandir Você abrirá novas técnicas poderosas Tem os contos né Local não descoberto Beleza Eu vou vir aqui Nesse local Não descoberto Para a gente Dar uma conferida No mundo aberto né Caramba Jogo lindo demais Existe para cima No touchpad Do controle Para soprar o vento Na direção do seu objetivo Cara Olha Olha Nossa É louco O que é isso Vamos lá Vamos lá Então Vamos lá Vamos lá Seguir o vento Opa Opa Certo, vamos pegar coisas aqui, tem um monte de pessoas mortas. Eu passei por água aqui que dá pra pegar. Opa, aqui ó. Beleza. Acho que é isso. R2 montar. Vamos lá. Mas tem alguma outra coisa aqui. Dá uma olhada. Pousada Descanso dos Viajantes, território mongol. Derrota os mongóis. Vamos fazer um confronto aqui pra... Olha o tamanho do cara. Já pra eliminar um logo de cara, né? Esse já foi. Quebrado a defesa dele. Ah. Beleza. Ainda tem um vivo lá. Ah, era o grandão Tchau, cara Rest in peace O que você deixou aqui? Suplementos? Beleza Vamos pesquisar tudo Ê, louco O que é isso? Vou subir nessa escada aqui Tem um ali Um não Dois Um agora Zero Complicou Nossa, armadura desse cara aqui Tentar procurar um lugar mais aberto Aqui tá osso Aqui fora, aqui é melhor Líder morto Mate ou observe mais líderes para desbloquear a postura da água Dois Dois Sai daí, cara Você já era Vários cavalos diferentes Vamos dar uma pesquisada agora aqui Vamos ver o que que tem de interessante Abrir Abrir Fogãozinho rastejar por baixo não tem nada não tem mais nada vou dar uma conferida aqui nessa outra casa pegando fogo província de Riosche é boa, dá pra nadar certo vamos ver se o meu cavalo está pra cá é só chamar ele tá vindo lá Sora tá, eu vou dar uma olhada no mapa aqui beleza, então no próximo vídeo a gente vai chegar aqui ó no ato 1 resgate o Lord Shimura Jornada do Dinho, Código do Guerreiro beleza espero que vocês tenham curtido então galera o jogo está muito da hora muito mesmo então é isso aí, espero vocês até a próxima fui! Tchau, tchau 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 Tchau